Olá, querida! Com a rotina cada vez mais agitada, muitas vezes esquecemos o nosso valor. Por isso, estamos aqui para te relembrar o quão importante você é. Você é amável e o seu caráter reflete a bondade de Deus. Você é sinônimo de alegria e é isso que te torna mais preparada para enfrentar os desafios da vida. Mesmo diante dos momentos difíceis, você é forte. Você é empática. Isso é sinal que Jesus mora no seu coração. Você é virtuosa, pois busca conhecer a Deus estudando e praticando a sua palavra diariamente. São tantas as qualidades que você tem. Você é amável, corajosa, forte, sábia. Não permita que a rotina te faça esquecer de seu valor. Você pode estar se perguntando, como não esquecer, certo? Em outubro, nós temos um encontro muito especial, que nos lembrará que aquelas que são plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmos 92, 13. Venha conosco, participe e floresça! Nós temos um encontro marcado no dia 19 de outubro. O congresso do Ministério da Mulher da Associação Bahia Norte, com o tema Floresça. Procure a diretora do Ministério da Mulher da sua igreja e participe conosco. O congresso do Ministério da Mulher 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 da